Oi gente, sou a Chef Cláudia, estou aqui hoje que eu vou ensinar para vocês um caldo de legumes, o mesmo que um fundo. Esse é um caldo base que serve para vários tipos de preparo, como sopas, risoto e molhos. Muitas vezes a gente compra esse caldo pronto, esse fundo pronto, né? Compra saborizantes, mas não precisa porque ele é muito fácil e vou ensinar isso para vocês agora. Não se esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito na divulgação dos vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e bora lá! Cena 1, take 2, gravando! Para fazer essa receita, nós vamos gastar de 50 minutos a 1 hora e vai render mais ou menos 1,5 litro de caldo de legumes. Nessa receita, vamos utilizar 2 cebolas grandes, 1 cenoura grande, 2 talos de salsão, o talo de alho poró, meio maço de salsinha, 4 dentes de alho e 2 folhas de louro. Os legumes já estão higienizados e aqui é só a gente cortar. Eu vou cortar em pedaços grandes, maiores mesmo, porque fica mais fácil para retirar, tá? Eu uso aqui também, gente, as folhas do salsão. Coloco tudo na panela. A salsinha com talo e tudo, tá? Só vou dar uma... Olha que facilidade esse palco. O alho poró, eu peguei uns talos e também umas folhas, porque geralmente ninguém usa essas folhas do alho poró, porque elas são muito fibrosas. Mas aqui, como nós vamos fazer esse caldo... A gente coloca tudo aqui na panela. Os 4 dentes de alho, as folhinhas de louro e aqui eu vou colocar 2 litros de água. Colocando mais o segundo litro d'água. E aqui eu coloco um fogo baixo, que um dos segredos desse caldo é realmente ele cozinhar em fogo bem lento, que assim todo o sabor do legume passa para a água. E vamos ter aqui um caldo maravilhoso saborizado. Este caldo, você pode deixar ele na geladeira 5 dias ou depois você pode congelar. Eu, quando sobra, eu utilizo esses potes aqui, que eu ponho no congelador, quando eu não preciso imediato, eu ponho no congelador e fica lá 2 meses, até 3 meses. E na geladeira eu deixo uns 5 dias para preparar um risoto, um molho, uma sopa. Como esse caldo de legumes é um caldo base, você pode enriquecer ele ainda mais, colocando a para de frangos, ossos de frango, você terá um caldo de frango. A para de carne e ossos de carne, você terá um caldo de carne. Aquelas coisinhas que você ia descartar mesmo, você pode colocar no seu caldo aqui, que ele será outro. Depois de 50 minutos, está aqui o caldo pronto. Então, perfume, é só você retirar todos os legumes. Você pode escorrer ou numa peneira, ou pegar assim, uma espumadeira. Esses legumes aqui, você pode descartar, porque todo o sabor está aqui na água, viu? Nesse caldo. Ele reduz um pouco, quer dizer, nós colocamos 2 litros de água. Ele reduz bastante, viu gente? Mais ou menos, assim, 1 litro em meio. Vou mostrar para vocês a cor que fica esse caldo. Olha que maravilha, vocês veem como que a água ficou toda, com toda a cor, todo o sabor dos legumes. Olha que maravilha, que maravilha. Depois você pode colocar uns potes, assim, reutilizados, e guardar na geladeira, guardar no congelador. Está aí, pronto, tímido para vocês. Essa foi a nossa receita de hoje. Deixe seu comentário, siga as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho